Ai que me acorde, ai que me acorde Quando ela passa, quando ela passa Até parece que morre Ai que me acorde, ai que me acorde Com ela um sonho no espreito Com ela um sonho acordado Depois ao vê-la passar Não sei o que inventar Ficou descontrolado É bela, é esta mulher Que me faz temer E sonhar acordado Quando ela passa, quando ela passa Até me diz a-me só Ai que me acorde, ai que me acorde Quando ela passa, quando ela passa Até parece que morre Ai que me acorde, ai que me acorde Olha que elas mordem, elas Quando ela passa, quando ela passa E o quê? Até diz a-me só Ai que me acorde, ai que me acorde Quando ela passa, quando ela passa Até parece que morre Ai que me acorde, ai que me acorde Quando me esperas ao anoitecer Vou para ti e vou me prender Vou ficar preso na tua boca Vou te parejar Deixar-te louca Eu conto as horas para te ver Só sou feliz e te vou ter Eu não controlo o meu querer Fico em teus braços sem me conter E dá-me só a mim Esse teu amor Dá-me só a mim Dá-me, dá-me um favor Dá-me só a mim Esse teu beijinho Dá-me só a mim Dá-me, dá-me, tem que ir E dá-me só a mim Esse teu amor Dá-me só a mim Dá-me, dá-me um favor Dá-me só a mim Esse teu beijinho Dá-me só a mim Dá-me, dá-me, tem que ir E vai, dá-me, tem que ir E vai, dá-me, tem que ir E vai, dá-me, tem que ir Segundo